Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Hoje os mercados ainda seguem à espera de dados de inflação dos Estados Unidos e na Europa, que sai ainda nessa semana. Enquanto isso, também são acompanhados os efeitos prévios da reunião de autoridades de finanças do G20 em São Paulo e os dados de fevereiro do IPCA 15, que saem agora pela manhã. Lá fora, os futuros americanos perdem força, enquanto os investidores ainda seguem avaliando as perspectivas para os cortes de juros dos bancos centrais. Como dissemos há pouco, o outro ponto que segue no radar dos investidores é a divulgação do índice PCI de janeiro, o indicador de inflação preferido do Fed na quinta-feira. Se a leitura do PCI sugerir uma inflação persistente, os investidores podem adiar ainda mais as suas apostas sobre o momento dos cortes esse ano. E o mercado elevou as expectativas de variação do PIB para 2024. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a estimativa de crescimento é de 1,75%. A aposta do mercado segue abaixo da previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que avaliam a possibilidade do PIB crescer mais de 2%. Além disso, o mercado reduziu a estimativa para o IPCA desse ano e de 2025. Ambas as expectativas seguem abaixo do teto da meta de 4,5%. E os investidores também seguem atentos à temporada de balanços corporativos. A processadora de alimentos BRF registrou um lucro líquido de R$ 823 milhões no quarto trimestre de 2023. Entre os fatores que contribuíram para esse desempenho está a queda no preço do milho, que é um dos principais ingredientes na alimentação dos animais. A recuperação dos mercados externos de 66 novas autorizações para plantas de exportação também ajudaram a empresa. Segundo o presidente executivo da BRF, o Miguel Goulart, os preços mais baixos dos grãos e uma dinâmica melhor de demanda devem continuar ao longo desse ano. Ainda de acordo com a companhia, a lucratividade aumentou em todas as regiões. Os ganhos mais expressivos foram no Golfo, um mercado importante de produtos halal, produzidos de acordo com as exigências de dieta muçulmana. E a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, disse que a forte expansão econômica do país norte-americano tem sido um importante motor para crescimento global. A fala foi feita em uma coletiva de imprensa antes da reunião das autoridades financeiras do G20 em São Paulo, que acontece nesta semana. E ela disse que o FMI e outras entidades projetaram uma desaceleração disseminada da economia mundial em 2023, o que não aconteceu. Em vez disso, o crescimento foi de 3,1%, superando as expectativas. A inflação caiu e deve continuar em queda em cerca de 80% das economias neste ano, segundo o que ela disse. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!